E aí, gente? Vamos lá, gente. Tudo bem? Bom ter vocês aqui. Essa live vai ficar aqui gravada. Então, se você está chegando já com a gravação, vamos iniciar os dois minutos, tá bom? Enquanto isso, eu vou dando um alô aqui para quem está chegando. A Larissa, o Felipe, o Wendel. Tudo bem, gente? É bom ter vocês aqui. Deixa eu só ver se está rolando aqui. Se está rodando bem, está rodando, chegou. A notificação chega para algumas pessoas e para outras ela não chega, tá bom? Então, se chegou aí para vocês, é porque está tudo encaixadinho, beleza? Muito bom mesmo ter vocês aqui. Obrigado aí pela companhia. E aí, quem está chegando agora pode mandar para os amigos fazer um compartilhamento que ajuda aqui na nossa live para que ela fique cada vez mais. Fala, Herbisson. Tudo bem, meu querido? Muito bom ter você aqui. E aí, você compartilhando com os amigos, essa live acaba ficando mais... Ela acaba ficando mais cheia, mais lotada. Beleza? Deixa eu só firmar aqui. Fala, João Pedro. Tudo bem? Sandy, Cassiane. Oi, Gabi. Tudo bem? Boa noite. Fala, F5. Estamos juntos. Então, vamos lá. Galera chegando aí. Eu estou organizando aqui. Então, compartilha no grupo do WhatsApp. Compartilha aí com os amigos que ajudam aqui a gente a começar essa nossa live. Então, fala, Vanessa. Tudo bem? O Emanuel começou agora. Vai começar agora. Aos dois minutos, de fato, a gente começa. Fala, Gabriel. Saudade aí, meu querido. Tudo bem? Bom ter vocês aqui. Super Saiyajin também. Show de bola. Então, hoje, a gente vai falar sobre a Primeira República. Uma revisão lá no Instagram. Alguns me pediram para fazer uma revisão sobre partido de presidentes da Primeira República. Então, a gente vai partir de presidentes, mas vai acabar falando de outros aspectos também. Então, beleza? Compartilha aí com os amigos de vocês e vamos embora. Vamos começar aqui o compartilhamento de tela. Já são dois minutos. Vamos nessa. Vamos puxar aqui. Espero que todo mundo receba aí bem. Vamos lá. Vamos começar. Vê se chegou aí para todo mundo. Foi. O compartilhamento foi. Então, eu só vou acompanhar os comentários de vocês aqui pelo outro celular. Beleza? Tá show. Galera, Primeira República, que é o nome mais correto a se dizer desse período, que vai de 1889 a 1930. Se você é um pouco mais antigo, assim como eu, se você estudou ali na década de 90, ou até mesmo na década de 80, 70, era mais comum naquela época a galera chamar esse período de República Velha. O termo República Velha ficou um pouco para trás, ficou velho, se tornou obsoleto, porque ele é um termo que busca desmerecer o que foi a Primeira República. Não estou aqui querendo defender a Primeira República. Acho que ela nem sequer é uma democracia nos nossos moldes. A gente vai explicar já porquê todos esses aspectos. Mas a Primeira República, ela foi muito desmerecida, ela foi muito criticada, ela foi muito subjugada a partir de uma alcunha chamada de Velha, República Velha. Quem é que quer ser chamado de República Velha? E esse termo passou a surgir em oposição ao que o Vargas constrói, que seria considerado como o novo. Não é à toa que o Estado varguista, a partir da ditadura em 37, é o Estado Novo. Então, República Velha ainda pode aparecer para você num texto, ainda pode aparecer para você em alguma questão, mas o termo mais comum utilizado pelos historiadores é Primeira República. Então, a gente vai aí, né? Primeira República, Segunda República, Terceira República, Quarta, Quinta, Sexta República, Nova República. Beleza? Show? Então, vamos aí acompanhando aqui a revisão a partir dos presidentes da Primeira República. Vamos de Deodoro ao Austin Luiz, lembrando de aspectos políticos, de aspectos sociais, de aspectos culturais e de aspectos econômicos. Uma característica das bancas, dos concursos militares principalmente, são as questões de cunho econômico sobre a Primeira República. Sem falar nas revoltas, né, gente? Revolta, revolta, a gente tem até uma live aqui no canal. Beleza? Então, vamos lá. A República da Primeira República, ela é dividida em duas grandes fases. Primeiro, a República da Espada, que é a república que é comandada por militares, Deodoro e depois Floriano. Então, ali entre 1889 e 1894, República da Espada. Depois, de 1894, com a eleição do primeiro civil presidente, nós temos a nossa república chamada de oligárquica, ou República dos Coronéis, ou República do Café com Leite. Lembrando que a expressão café com leite, ela é muito utilizada no ensino fundamental. E ela não é uma expressão que seja muito correta, porque ela dá a falsa impressão de que só São Paulo e Minas eram poderosos naquele circuito. Gente, São Paulo era muito poderoso, Minas era muito poderoso, mas São Paulo, pelo seu poderio do café, Minas também tinha um poderio importante do café, além do leite, mas Minas era poderoso, inclusive, como ponto estratégico, pelo seu forte conjunto populacional. A maior população do Brasil estava em Minas Gerais, naquele contexto. Então, Minas acaba sendo decisivo para a eleição. Mas não propriamente, só São Paulo e Minas mandaram nesse discurso, e não propriamente essa mistura café com leite foi perfeita. A gente teve briga, houve momentos de briga. Beleza? Show? Então vamos lá. Vamos passando aqui à próxima. Na República da Espada, o governo, primeiro, do Deodoro, que é dividido em governo provisório e governo constitucional, de 1889 a 1891, nós temos o governo provisório do Deodoro da Fonseca, e com a Constituição de 1891, nossa primeira Constituição republicana, a segunda Constituição da história do Brasil, nós temos, aí sim, a questão do governo constitucional do Deodoro. Valeu? Então vamos lá. Fala, Renato. Tudo bom, Amanda? Beleza? Hoje a gente tem a concorrência do jogo do Flamengo. Já me falaram isso, um monte de aluno me mandou mensagem no Instagram, no privado. Professor, não vai dar para curtir hoje, mas eu vejo a gravação. Tá bom. Eu perdoo. Eu perdoo só porque o Botafogo ganhou. Se o Botafogo tivesse perdido, eu não ia perdoar, não. Eu ia ficar bolado com o futebol. Ó, então vamos lá. Governo provisório e governo constitucional. Governo provisório do Deodoro é um governo, claro, o nome já diz, ele vai durar curto tempo, pouco tempo. Até porque, gente, nós temos um aspecto importante desse governo provisório do Deodoro, que é simplesmente o seguinte. Perdão. Marcos, vamos fazer uma live no dia 24 de setembro, só com questões. Uma live com muitas questões para a gente resolver. E hoje também, no final dessa live, nós temos questões para resolver. Uma espécie de mino simulado aí. Seis questõezinhas da Primeira República. Show? A gente faz junto. Eu preparei isso também. Então, o governo provisório, ali, aquele momento em que ele chega ao poder e quer colocar ordem na casa, lembrando que a República, ela não é popular, assim como a monarquia foi. Então, teve toda uma necessidade de construir essa popularidade na República. Isso demorou. Então, nós tivemos ali o famoso decreto do ensinamento. Cuidado, isso cai em prova a todo momento. Rui Barbosa, uma das grandes figuras da história do Brasil, foi ministro da Fazenda do Deodoro. E ali, no governo provisório dele, ele acabou tentando fazer uma política de monetarização, de industrialização no país e acabou caindo. Acabou indo de mal a pior. Isso explica o fato dele nunca ter conseguido vencer uma eleição, sendo o cara que mais competiu na história do Brasil em eleições. O Rui Barbosa tentou ser candidato, foi candidato, tentou ser presidente por inúmeras vezes, mas o peso do ensinamento lhe custou muito caro. O ensinamento gerou uma política inflacionária. A gente não fala em inflação naquela época, não é o termo da época, mas gerou uma política inflacionária naquela época. A ideia de emissão de papel moeda. A galera começou a emitir papel, dinheiro de tudo quanto é jeito e com papel comum, sem lastro em ouro. Muita gente fraudou, fingiu que tinha empresa e não tinha. Ou seja, um problema muito grave ali. No governo provisório. Vem a Constituição de 1891 e entramos no governo constitucional, onde o Deodoro é eleito para um mandato de quatro anos. É o que estava na Constituição. Ele é eleito para um mandato de quatro anos. E o Floriano Peixoto, que não é parceiro dele, ele é vice do Deodoro. A gente fala de Floriano, a gente lembra de Deodoro, o Deodoro lembra de Floriano, mas os dois não são amigos. O Floriano e o Deodoro tinham vários problemas. Então, é muito importante que a gente destaque isso aqui. Tá bom? Então, o governo constitucional do Deodoro da Fonseca é um governo onde ele vai ter curtíssima duração. Ali, já em novembro de 1891, Deodoro vai renunciar. O Deodoro renuncia por conta da Armada 1. Ele baixa Estado de Sítio no Brasil por conta dessa Armada 1. E já anteriormente, ele tinha já pensado no Estado de Sítio por conta de atritos dele com o Congresso. O Barão de Lucena era um monarquista convicto e foi colocado ali como ministro da Fazenda. E a galera não gostou nem um pouco. Então, ele começou a receber muitas e muitas e muitas críticas. A Armada 1, Saldanha da Gama, um movimento da Marinha muito, muito forte que vai acabar tentando estabelecer uma retirada do Deodoro. E ela vai ser feliz nesse movimento. A Armada 1 ameaça bombardear a capital, que é o Rio de Janeiro. Não chega a bombardear, mas porque o Deodoro renunciou. O Deodoro renunciou. Fim da... O Almirante Custódio de Melo, junto com o Saldanha da Gama. Fim da Armada 1. Vai ter a Armada 2 quando o Floriano assumir. O que a Constituição de 1891 dizia? A Constituição dizia que quem deveria assumir o poder se não tivesse chegado a metade do mandato do atual presidente era uma nova eleição. Ou seja, uma nova eleição escolheria um outro candidato dentro daquele cenário. O Floriano, ele banca isso. E ele não aceita essa situação. Ele banca a posse dele. Em 1891, chega ao poder, de fato, o Floriano Peixoto. Show? Floriano Peixoto, o Meineschal de Ferro, chamado também de um consolidador da república. Ele é o cara que dá início, de fato, ao que a gente chama de florianismo. Que é o culto à personalidade. Que é um culto muito forte. Na nossa estrutura. Nós temos um aspecto importante. Que é uma caracterização que é comum na história do Brasil. Os presidentes são muito mais aproximados da população com um carinho exacerbado em alguns momentos. Nós tivemos o florianismo, tivemos o getulismo, enfim, vários ismos. Esse culto à personalidade exagerado na história do Brasil. Temos o Manifesto dos Treze Generais, onde membros das Forças Armadas pedem que ele abandone o poder e faça as eleições. Era isso que a Constituição dizia. E ele sempre dizendo que não, que existia uma brecha na lei. Que ele ia ficar, que ele não iria sair. Nós temos a decretação do estado de sítio e da prisão desses sujeitos que fizeram a manifestação ali contra o Floriano. Aí tem até um pedido. O Rui Barbosa tenta ir até o Supremo para a libertação desses presos. O Floriano ameaça os ministros do Supremo. O Floriano tinha essa alcunha de Marechal de Ferro. Foi apelidado de o Consolidador da República. Um cara muito autoritário. Foi uma espécie de ditador, um dos primeiros ditadores que a gente encara. Professor, por que o Floriano um dos primeiros ditadores e não o Deodoro, já que ele foi autoritário e teve também esse estilo? Gente, ditador não renuncia da forma como o Deodoro renunciou. O Floriano, ele teve uma revolta contra ele, que foi a Armada 2 e ele não aceitou renunciar. Ele foi para o pau, foi para a pancadaria com essa galera. Eram bombardeios para todo lado. Sem falar também no fato de estar acontecendo no Rio Grande do Sul, e vai se prolongar para Santa Catarina, a famosa Revolução Federalista, entre 1893 e 1895. Um debate entre grupos opostos dentro do Rio Grande do Sul, liderados ali pelo Júlio de Castilhos, um centralizador. Temos também o Gaspar Silveira Martins, a defesa de uma república descentralizada, uma defesa de uma estrutura descentralizada. Maragatos e Chimangos, uma estrutura muito complexa. E o Floriano, inclusive, chega a dar apoio aos centralizadores nessa Revolução Federalista. Não é à toa que a cidade de Florianópolis recebe esse nome. Esse nome Florianópolis, na capital de Santa Catarina, é justamente em homenagem ao Floriano, que invadiu lá o local onde os descentralizadores estavam, onde essa galera federalista estava, e deu uma surra em quase todo mundo. Então, nós temos esses dois primeiros presidentes, são presidentes militares, são presidentes autoritários nesse caráter, e entraremos agora num governo, numa série de governantes civis. O Hermes da Fonseca é a exceção entre eles. É o que a gente chama de república oligárquica. Beleza? Se estiver muito rápido, você avisa, mas a ideia da revisão é isso mesmo. Em mais ou menos uma hora, a gente conseguir falar sobre isso. É importante, importante, importante. João Pedro perguntou, professor, no governo do Deodoro, nos primeiros anos da república, houve algum debate sobre a consulta popular, alguma consulta popular para o modo de governo? Não, até porque uma consulta popular provavelmente daria vitória à monarquia, naquele cenário. Se o povão verdadeiramente participasse das eleições, a gente tem que lembrar que a nossa Constituição de 1891, ela dá o voto universal masculino, ela não dá o voto universal às mulheres. O voto, ele é, digamos, ele é um voto para os homens somente, mulher não tem vez. Esse é um aspecto muito importante, muito importante mesmo. Assim como praças, assim como religiosos, assim como menores de 21, enfim. Ou seja, analfabetos, moradores de rua, é um traço muito importante nesse cenário. Tá bom? Então, não temos isso. Fala, Maranhão. Professor, a prova está chegando, faz um tipo de vídeo de premonição? Sim, sim, essas nossas revisões já são espécies de premonição. Tá? É bem importante. Mas eu vou fazer vídeos curtos, sim, com premonição. Uma boa ideia. Então, tá aqui, né? República Oligarca dos Coronéis, Café com Leite sendo estruturada. Chegamos ao Prudente de Moraes, tá? Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil, o primeiro em muitos aspectos, gente. Prudente de Moraes foi o primeiro em muitos aspectos. Ele foi o primeiro paulista, ele foi o primeiro republicano convicto, o primeiro republicano de verdade. Ele foi o primeiro eleito diretamente, ele foi o primeiro civil, e ele foi o primeiro a receber um grande ódio por parte da população. O Prudente de Moraes era chamado de prudente demais, porque a população via naquela figura muita calmaria, já ao contrário do que era a figura do Floriano Peixoto. A população um pouco mais pobre, ela gostava muito da figura do Floriano, por ser identificada com aquela figura mais autoritária, que falava com dificuldade. Inclusive, o Floriano era meio atabalhoado para falar, mas era um cara visto com bons olhos por muita gente. Isso é interessante em vários aspectos. O Prudente de Moraes, então, chega ao poder, ele tem uma oposição, digamos, de parcela da sociedade que vê nele muita calmaria, mas ele vai ser o primeiro em muitos aspectos. Ele é o nosso primeiro eleito diretamente, ele é o primeiro civil, e como eu falei, ele é o primeiro republicano convicto. No governo do Prudente de Moraes, lembrando sempre quatro anos, nós vamos ter a Revolução Federalista chegando ao fim, e vamos ter o início da famosa Guerra de Canudos, o massacre contra Canudos de Antônio Conselheiro lá na Bahia. Beleza? Guerra de Questão de Palmas. A Questão de Palmas, em 1895, é uma questão, assim como a Questão de Trindade, que vai envolver disputas diplomáticas. Isso não é muito comum cair na prova da ESA, mas pode ser que apareça em provas como a do Colégio Naval. Essas questões diplomáticas aparecem como alguma coisa importante. Questão de Palmas e questão de Trindade. Palmas é quando a Argentina quer exercer um controle sobre parte do que é hoje Santa Catarina, e aí é necessária uma negociação. Questão de Trindade, Trindade é uma ilha que fica a mil quilômetros, mais ou menos, do Espírito Santo, fica no nosso litoral, e aquele território ali estava desabitado, a Inglaterra tentou dominar aquele território, queria fazer uma espécie de prisão por ali. Novamente vai o Prudente negociar agora com os ingleses para tentar libertar a ilha de Trindade. E, enfim, o Brasil se sai bem-sucedido nessas duas questões. Questão de Palmas com a Argentina, com Santa Catarina ali, até Chapecó, a Argentina achava que tinha direito, e a questão da Trindade, aquela ilha ali, naquele contexto. Beleza? Ele vai sofrer um atentado, o atentado contra o Prudente de Moraes, é um atentado muito duro, muito duro mesmo. Ele quase perdeu a vida, mas quem perdeu a vida em seu lugar foi o ministro da guerra, o Marechal Carlos Bittencourt. Carlos Bittencourt, ele acaba sendo atingido por uma faca. O Prudente de Moraes iria levar um tiro, iria levar um tiro, os soldados estavam voltando da... Os soldados estavam voltando da guerra de Canudos, e no meio do pelotão sai um combatente e tenta atirar contra o Prudente de Moraes. Há indícios, tá? Nada foi comprovado, porque esse soldado, inclusive, perdeu a vida. Há indícios de que foi o Manuel Vitorino, o vice do Floriano, que acabou. O vice do Floriano, não. O vice do Prudente, que acabou mandando matar o próprio presidente. Show? Gente, fala. Tamo junto, hein? Fala, Tati. Fala, Jean-Luc. Tudo bem? Fala, Felipe. Vamos lá. Gente, Campos Salles, ou o famoso Campos Selos. O Campos Selos, ele vai... O Campos Selos, ou o Campos Salles, ele vai ter papel fundamental, é um outro paulista, agora pelo PRP, Partido Republicano Paulista, apelidado de Campos Selos, porque ele fez um monte de imposto. Ele foi chamado de o cara do ajuste fiscal, o cara que controlou a economia, mas as duras penas para a população mais pobre. O ministro da fazenda dele era chamado Joaquim Murtinho, e eles fizeram o Funding Loa. O que é o Funding Loa, ou Funding Loa, em 1898? Tem uma renegociação, é a primeira renegociação da dívida externa brasileira na República, tá bom? Mais para frente, o Hermes da Fonseca vai acabar fazendo uma nova renegociação. Então, o Funding Loa é o seguinte, é um grande Funding Loa, um importante Funding Loa do Campos Salles, em 1898. O Brasil devia para muita gente. E aí, o que o Campos Salles quer fazer? Quer dever para um cara só, porque quando eu devo para um cara só, eu consigo negociar melhor ali o quanto eu vou pagar, da forma como eu vou pagar. E aí, ele faz o seguinte, ele desenrola com a Inglaterra, pega empréstimo com bancos ingleses, paga a todo mundo que ele deve e passa a dever somente para a Inglaterra. Nessa negociação, nessa renegociação da nossa dívida, o Brasil ganha um prazo de 13 anos para começar a pagar a nossa dívida externa. Isso é bem interessante, porque 13 anos dava para o Brasil um respiro muito interessante. Qual é o problema? O Brasil não tinha condição de pagar a dívida e fazer investimento. Pagar a dívida e fazer investimento, porque a nossa arrecadação é pequena. E você lembra de Brasil independente, você lembra de dívida externa desde 1822. O Brasil já nasce com a dívida externa, já nasce com a dívida externa. Com o Campos Salles, a gente tem uma renegociação. E, claro, ninguém vai emprestar o dinheiro que a Inglaterra emprestou para a gente à toa. O que o Brasil vai dar como segurança para os ingleses? O Brasil vai dar as receitas da companhia de água, de abastecimento de água no Rio de Janeiro. Vai dar as receitas da alfândega como garantia da capital, que é o Rio de Janeiro. E vai dar também as receitas da estrada de ferro central do Brasil, antiga estrada de ferro Dom Pedro II. Então, o Brasil dá essas três garantias aos ingleses e, em troca, recebe essa benesse de ficar 13 anos sem pagar a dívida externa e esse empréstimo. Ou seja, o Brasil só ia começar a pagar, de fato, em 1912, lá no governo do Hermes da Fonseca, quando é feita, inclusive, uma nova renegociação da dívida externa brasileira. Nos primeiros três anos, o Brasil não pagou nenhum tipo de juros. Os juros só contavam a partir do quarto ano desse Funding Loa. Beleza? Ele também vai colocar em prática a famosa política dos governadores. É impossível falar sobre as nossas incríveis estruturas de federalização e unitarismo. Vamos falar sobre isso agora. É uma pergunta do Pedro, muito boa. Pode-se dizer que foi a primeira negociação de moratória? Sim, sim, sim. Muito bom, muito bom. Sem dúvida nenhuma, o Funding Loa representou uma moratória. Olha, eu não vou pagar. A moratória é quando você diz, devo, não nego, pago, se puder. Acabou representando uma moratória, sem dúvida nenhuma, nesse aspecto. O Brasil não vai pagar, não tem condição de pagar para a Inglaterra agora. Me dá um tempo, me dá um prazo. E o Brasil? Mas tudo isso era negociado. Não foi algo feito de forma unilateral. Foi bilateral. Foi com negociação. Beleza? Fechou? Ele também, o Campos Salles, foi o primeiro a viajar internacionalmente. Ele deu uma viagem no cargo para a Argentina. O que é a política dos governadores? Daqui a pouco eu falo sobre a questão do Amapá. A política dos governadores é a grande síntese do que é, de fato, a nossa primeira república. A Constituição de 1891, ela é muito federalista. Ela dá direito aos estados, por exemplo, formarem mini-exércitos. Ela dá direito ao Estado, por exemplo, de pegar empréstimo no exterior. Ela é muito ampla nos termos de federalismo. Não é à toa, gente, que a nossa inspiração era o modelo norte-americano. Com as Constituições seguintes, esse modelo federalista vai permanecer, mas ele vai ficar um pouco mais retraído. Então, nos dois primeiros presidentes que a gente tem, a gente tem um problema muito grave. Por quê? Poder central brigando com o poder local o tempo inteiro. Deodoro, Floriano, o Prudente também não encaixa muito bem a situação. Aí vem o Campos Salles. O Campos Salles vem e resolve, bota a moral na situação e fala o seguinte, olha, vamos fazer um pacto informal. Como é que a gente faz esse pacto informal? eu chego para você e te garanto algumas benesses, alguns benefícios e em troca você garante para mim alguns benefícios. Quem é esse alguém? É o Estado, é a província, a antiga província, agora Estado. Esses Estados, esses Estados brasileiros terão agora o direito a ter cada vez mais liberdade para as suas ações com o governo federal fechando os olhos. o governo federal em vários momentos vai fazer empréstimos aos governos estaduais, mas em troca, o que o governo federal quer? O governo federal quer que nos Estados sejam eleitos candidatos, sejam eleitos políticos que apoiem o modelo que o presidente sustenta e também que o próprio presidente e os seus sucessores sejam eleitos. Então, essa estrutura, gente, é uma estrutura muito forte. Ela não está na Constituição, não tem nada assinado, é meio que um acordo de boca, é algo informal, é um acordo não oficial entre Estado representado pela União e as nossas oligarquias lá nos Estados, tá bom? Isso é bem importante nesse sentido, beleza? Lembrando que, lembrando que o federalismo era uma marca muito forte nesse momento da história do Brasil, beleza? Show de bola? Então, essa é a política de governadores e deu super certo, deu super certo. vamos ter um momento ali de problema em relação à política de governadores, mas, em geral, ela vai dar super certo, beleza? Show? Para vocês, é legal ficar com slide? Vocês querem ficar com slide? Eu nunca tinha pensado nisso, é uma boa ideia, o Elson. O Elson deu aqui a ideia. Para vocês, é legal ficar com slide? O que vocês acham? Responde aí, se vocês quiserem, eu posso deixar o slide para vocês, tá? Eu deixo, eu crio um Google Drive e coloco o link para vocês, pode ser? Se vocês quiserem, a gente pode fazer, tá? É só vocês me falarem aí, tá bom? Então, a política de governadores foi perfeita, foi muito bem encaixada. A oposição nunca tinha vez na política de governadores, né, gente? Não tinha como competir nessa estrutura, tá bom? Questão da MAPA, disputa da França pela, através da guiana francesa, pelo MAPA. Lembra lá do tratado de Utrecht 1, quando a França quis invadir parte do que hoje é o MAPA? Então, a França voltou a contestar isso já na virada do século 19 para o 20. De novo, a França está perturbando o Brasil e de novo é necessária uma negociação, o Brasil vence. O Rio Ayapoque continua sendo a divisão, tá bom? Entre esses dois espaços. Então, beleza, né? Fechou? É... Show de bola. Então, está fechado. Eu vou deixar o link, então, para vocês embaixo, embaixo do nosso próximo vídeo, de gado para... Nesse mesmo, eu vou deixar embaixo desse, né, eu vou editar e vou colocar aqui o link para vocês acessarem e baixarem, tá? Então, está fechado, fechou. Deixa o like aí, ajuda a compartilhar, deixa o like, que aí a galera vai cada vez mais, o algoritmo ajuda aqui o nosso canal. O próximo presidente é um paulista de novo, gente, é o Rodrigues Alves. Então, Prudente Moraes, Afonso Campos Salles e Rodrigues Alves. Aquela famosa frase que você tem que lembrar, que é o famoso para comer rocambole, Afonso não hesitou, virou, deitou e amassou. Uou! São as iniciais dos presidentes civis, ou não civis, porque o Hermes da Fonseca não é civil, mas os presidentes esquecidos da Primeira República, tá? Tem vídeo aqui no canal que a gente brinca com isso. Galera, vamos lá. Mais um paulista, Partido Republicano Paulista, o PRP de novo na parada, o dinheiro que o Brasil economizou com a renegociação da dívida no Fandiloa vai ser fundamental para a criação ali da reforma Pereira Passos. O Rio de Janeiro passa por uma grande reforma de higienização e também nos seus portos, nas suas avenidas, nas suas grandes praças, ou seja, o Rio de Janeiro passa por um grande processo de reurbanização, o famoso bota abaixo. Infelizmente, vai excluir a população mais pobre das regiões centrais. Ela vai cada vez mais ocupar o quê? Os morros, para não sair daquele núcleo de onde ela vivia. Então, é o início de um processo acelerado de favelização no Rio de Janeiro. É uma coisa interessante. Se alguém aqui vai fazer prova da UERJ, a UERJ adora falar sobre esse momento da história do Brasil, tá bom? É bem importante. Beleza? Então, além do mais, o Rio de Janeiro passava por graves questões sanitárias, febre amarela, coisa que a gente nunca mais ouviu falar, né? Febre amarela, varíola, peste bubônica. Gente, a peste bubônica que destruiu a Europa no século XIV está no Brasil no início do século XX. Ou seja, a gente está falando de uma doença que é levada a cabo através da pulga ali no rato. E essa proliferação de cada vez mais falta de saneamento básico, falta de coleta de lixo regular proliferava esses vetores para várias doenças. O Rio de Janeiro era chamado não de cidade maravilhosa, era chamado internacionalmente da cidade das epidemias. Vocês não viveram isso, mas na década de 90, 1990, quando eu estava ali na minha entregue idade, né? Quando eu estava ali na minha infância, a gente brincava muito com o fato do Brasil ser considerado, que é a capital do Brasil ser considerada Buenos Aires. essa brincadeira da capital brasileira ser Buenos Aires é uma brincadeira que vem do início do século XX, quando os navios nunca faziam a rota Europa-Rio, faziam sempre a rota Europa-Buenos Aires. Conheça a América, vá para Buenos Aires. Então, como é que você tem um grande país que é o Brasil, conhecido internacionalmente, mas navios estrangeiros com turistas não param na capital desse país, param em Buenos Aires. E aí começa a se construir a imagem de que a nossa capital é Buenos Aires, que ninguém ouve falar mais no Brasil, no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é uma cidade terrível para se viver, em termos gerais. É muito problemática mesmo. Não tem... Olha a Reni aí, olha a grande Reni, o monstro sagrado do português da literatura e da redação. Grande Reni, muito bom. Abração, saudade. Então, lembrando aí perfeitamente do Machado de Assis, muito bom. Então, gente, esse... esse cenário, ele é muito forte em termos de representação na história do Brasil. E aí, o governo brasileiro, o Pereira Passos era prefeito do Rio, prefeito do Distrito Federal, ele junto com o Rodrigues Alves vão chamar um cara jovem que tinha feito carreira na Europa, que não tinha nem 30 anos, um garoto muito novo, mas muito bom, sabia como combater doenças, e esse cara volta para o Brasil e ele é contratado, ele vira uma espécie de ministro da saúde da época. ele vai ser o Oswaldo Cruz. Então, o Oswaldo Cruz vai começar um processo de higienização no Rio de Janeiro. Processo de higienização no Rio de Janeiro, onde ele vai combater o quê? A febre amarela, ele sabe que é o Aedes aegypti, a praga que veio do Egipto. Ó, vamos combater o Aedes aegypti. Como é que ele vai combater o Aedes aegypti? As brigadas matam mosquito, né? uma espécie de um spray, de um borrifador que vai entrar, uma fumaça que entra nas casas das pessoas. Ele vai começar a fazer limpeza de calhas, limpeza de qualquer utensílio que possa ficar ali com água parada. Ele vai limpar também os sistemas de ralos que já existiam. Ou seja, ele vai começar a promover um grande mutirão de conscientização. E aí, ele combate a febre amarela. Beleza? Segundo grande ponto, peste bubônica. Como é que eu vou combater a peste bubônica? Eu vou combater a peste bubônica logicamente tentando higienizar melhor o Rio de Janeiro. Então vai ter coleta regular de lixo, você vai ser multado se você jogar o lixo para tudo quanto é canto. Aí a gente vai começar a caçar rato. Vamos caçar rato. Rato vivo ou rato morto rendia dinheiro para quem levava ele. O quilo do rato valia grana. E aí o brasileiro empreendedor, o carioca empreendedor nato. Se ele sabe que o governo está te dando dinheiro pelo rato morto, brasileiro vai fazer, vai criar rato em casa. É claro que ele vai... É empreendedorismo isso, gente. Onde tem crise tem oportunidade. De Santander. Ó, gente, parece propaganda de banco para te vender, crediar. Ó, gente, é claro que a galera vai começar a criar o quê? A galera vai começar a criar rato dentro dos seus quintais para vender para o governo. Eles são descobertos, rola prisão e tudo mais. Mas essa estrutura é uma estrutura muito importante. Ele consegue também combater a peste bubônica. E aí em terceiro ponto vem a varíola. A varíola é um vírus, é mais difícil, mas existe vacina. Vamos o quê? Vamos jogar vacina em todo mundo, tranquilo. Mas aí falta a conscientização. Pega uma população que já está bolada, porque ela está sendo retirada das suas casas, sem muita explicação. Querem botar uma agulha no meio do seu corpo, injetando um líquido que ela nem sabe o que é e dizendo que aquilo ali vai melhorar ela? Ih, meu amigo, sem informação, a população fica revoltada com aquilo. E a vacina ela é só o estopim. A revolta da vacina ela não é tanto pela vacina. O nome revolta da vacina faz a gente ser até enganado nesse sentido, porque a revolta ela é muito mais por uma questão social que envolvia todo aquele cenário de destrato com as populações, inclusive as mais pobres. Então, essa é a famosa revolta da vacina no meio ali da reforma do Pereira Passos, né gente? Sensacional. A questão do Acre envolve ali a compra do Acre por parte do Brasil em 1903 com a assinatura do Tratado de Petrópolis. O Acre pertencente à Bolívia. O Brasil faz um acordo onde ele fica responsável por dar pequenos territórios para a Bolívia, dar um pagamento em dinheiro e também construir uma ferrovia entre o Rio Madeira e o Rio Mamoré. A Ferrovia Madeira Mamoré que vai ser construída nos anos seguintes, tá bom? O Brasil fica com o Acre. O Acre tinha forte produção de borracha. Gente, vamos falar de economia aqui rapidinho. Vamos abrir esse apêndice. Primeira República, quais são os grandes produtos econômicos que o Brasil tem destaque no cenário internacional para exportação? O que o Brasil mais exporta na Primeira República? O que você acha? Fala aí para mim. Pensa. Gente, vamos lá. Carro-chefe da nossa economia. Café. Café é o nosso carro-chefe desde o Segundo Reinado. Ele chegava em 1928, ele chegou a ser mais de 70%, 70% das nossas exportações. Ele sempre era mais da metade das nossas exportações. Produção muito intensa de café. Não é à toa que São Paulo é tão poderoso politicamente também por conta dessa estrutura econômica que eles têm. Segundo ponto, gente, borracha. não a borracha propriamente, o látex que vai virar a borracha natural. O látex fortemente sendo extraído das seringueiras lá na região amazônica, o Acre sendo forte produtor. A gente tem uma demanda internacional por essa borracha, por esse látex. Isso é muito interessante. A gente está vivendo o boom dos automóveis. Tem o quê? Tem máquina também que precisa de borracha para o seu o quê? Para o seu isolamento térmico, para o seu isolamento elétrico. Nós temos também as bicicletas ganhando um boom, ou seja, a borracha natural vinda do látex vai ser fundamental. Então, a gente vai vender muito látex para o mercado internacional. Vamos ganhar muito dinheiro desse cenário. Muita gente enriquece com látex. O cacau, o cacau principalmente na Bahia, no Nordeste, vai ser forte também nesse cenário. Temos industrialização? Temos industrialização. Industrialização chamada incipiente. Uma industrialização que movimenta o mercado interno do Brasil. Isso é bem legal e bem interessante de ser notado. Uma mobilização interna do nosso mercado. Beleza? Geralmente, galera, essa industrialização está vinculada ao café. Então, o cafeicultor muito rico, ele começa a diversificar suas ações. Então, por isso que a gente tem que perceber que o café, ele não é um opositor propriamente da industrialização. Ele ajuda. Uma das primeiras grandes fábricas internas do Brasil, uma das primeiras indústrias internas do Brasil foi justamente a indústria de sacos para ensacar café. Então, o mesmo cara que era dono dos cafezais, ele passou a ter uma pequena indústria. E isso vai aos poucos proliferando a industrialização no Brasil. Show de bola? Beleza? É uma industrialização tímida. É isso aí. É isso aí. Show, galera? Pneu dos automóveis. Aí está a R.N. lembrando muito bem. É isso aí. Ó. Questão do látex. Muito bom, galera. Vamos lá. Questão do pirara. A questão pirara é quando a Inglaterra, a partir da guiana inglesa, ela vai fazer um avanço sobre a região de Roraima e vai querer parte do território. O Brasil perde essa questão. Essa questão do pirara não é uma questão muito interessante para o Brasil. O Brasil perde parte da região norte do país ali, parte de Roraima, né? Por conta dessa questão. O Brasil acaba perdendo ali em 1904. Todas as outras a gente ganhou, mas perdemos a questão do pirara. O Rodrigues Alves, ele vai ser o primeiro a ganhar duas vezes uma eleição. Mas, como a Constituição não permitia reeleição, ele só vai ganhar de novo, na verdade, lá em 1918. Só que em 1918, o mundo estava passando por um grave problema que da gente é muito distante. A gente nem sabe como é viver nessa época, né? Mas vamos chutar. Vamos imaginar que tem um vírus a solta pelo mundo causando muitas mortes. Vamos imaginar, tá? Não é o que está acontecendo agora, mas naquela época estava acontecendo. Era a famosa gripe espanhola, né? Surgiu nos Estados Unidos, mas se proliferou fortemente na Europa em meio à Primeira Guerra Mundial. Vem a gripe espanhola e faz o Rodrigues Alves não ter condições de assumir. Ele fica doente. Ele morre em janeiro de 1919. Então, o Rodrigues Alves foi o primeiro que ganhou duas eleições, mas não conseguiu assumir na segunda vez que ganhou. O governo dele foi considerado um governo eficiente, tá? Até porque ele conseguiu fazer uma reforma que modernizou o Rio de Janeiro de forma muito interessante. também durante o seu governo, na verdade, nos últimos meses do seu governo é criado o convênio de Taubaté, cidade paulista de Taubaté. Representantes do Rio, São Paulo e Minas se reúnem para definir uma política de valorização do café. Vamos comprar café, vamos investir em outras coisas que não o café, vamos diversificar a produção agrícola, porque dessa forma a gente reduz um pouco essa produção muito intensa de café. O Brasil chegou a produzir tanto café, mais tanto café, mais tanto café, que o preço dele caiu. Então, quando o preço do café caiu, isso foi um péssimo sinal, uma péssima coisa para o Brasil, porque esse decréscimo dos preços do café levava a nossa economia junto. E aí o governo, ele se mete na parada. Primeiro os governos estaduais. O convênio de Taubaté, primeiro ele é feito pelos governos estaduais. Depois, entra quem? Entra o governo federal, já com Afonso Pena. O Rodrigues Alves, ele não aceita assinar o convênio de Taubaté. Ele fala, beleza, o convênio de Taubaté está sendo feito entre São Paulo, Minas e Rio. Show de bola. Mas eu, enquanto presidente da República, não vou assinar o convênio de Taubaté. Show de bola? Tranquilo? E aí ele falava o seguinte, olha, eu não sei se eu concordo e eu não sei se é justo com o próximo que vai entrar. O próximo que entrou foi o Afonso Pena. E o Afonso Pena, ele entra, justamente dizem que ele ganhou a eleição só porque ele se comprometeu a assinar. E aí sim, o Afonso Pena assina o convênio de Taubaté colocando o Estado com I maiúsculo, a União, o Governo Federal na parada. O Governo Federal também vai comprar estruturas e vai mandar tudo ser estocado. No final, esse café estocado, ele não retorna para o mercado, ele acaba virando lenha para Maria Fumaça. Ele vai virar força ali para Maria Fumaça. Brincadeira com o Rodrigues Alves, ele é monarquista por dentro, republicano por fora. porque ele tinha uma carreira toda dentro da monarquia, tá bom? E o pessoal brincava isso. Gente, o Afonso Pena é o próximo, o Afonso Pena é o primeiro presidente a morrer no cargo, ele em 1909 vai entrar em ele vai entrar em um processo muito problemático da sua vida, ele perde um filho, enfim. e ele acaba morrendo, ele morre de pneumonia, se eu não me engano, e ele é um mineiro. Pela primeira vez, um mineiro está assumindo a presidência da República, ele quer do PRM, ele tinha como frase governar é povoar e ele formaliza o famoso serviço militar obrigatório. Como é que era serviço militar obrigatório antigamente? Gente, praça pública, todos os homens em idade na cidade, vão pra praça e é feito um sorteio. Sorteou, dançou, vai servir. Não tem desenrolo, né? Hoje em dia tem gente que quer servir e fica de fora, né? Tu conhece alguém assim? Tem muito. Gente, ele também assina agora sim o convênio de Taubaté e na conferência de Aia nós temos um destaque pro Rui Barbosa, a famosa águia de Aia. A conferência de Aia foi uma conferência de paz lá na Europa, onde o Rui Barbosa representa o Brasil e ele é inclusive muito elogiado, é uma das grandes vozes do Brasil internacionalmente, esse momento na conferência de Aia, beleza? O Afonso Pena tenta incentivar a vinda de imigrante, mas quando ele morre, o vice dele, o Nilo Peçanha, assume. O Nilo Peçanha, que é do Partido Republicano Fluminense, ele nasceu no Rio de Janeiro, ele é fluminense, ele é vice do Afonso Pena e acaba assumindo o poder a partir do momento da morte do presidente, beleza? ele foi presidente do Rio de Janeiro ou governador do Rio de Janeiro, ele inclusive na época em que ele foi presidente do Rio, ele fez uma grande reforma em Niterói, lembrando que o Rio de Janeiro era dividido naquela época, o município do Rio que você conhece hoje era o Distrito Federal, era a capital, era como se fosse Brasília, estava dentro, está dentro de Goiás, mas não é relacionado propriamente a Goiás, o Rio de Janeiro era isso, o município do Rio estava dentro do Estado do Rio, mas não tinha relação propriamente com o Estado, o outro Estado que surge é o Estado do Rio e o Estado da Guanabara, bem interessante isso, a capital do Estado do Rio era Niterói e o Nilo Peçanha fez uma reforma em Niterói nesse contexto, bem importante, ele cria o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, o Cândido Rondon vai ser um cara, inclusive, muito aclamado pelo seu trabalho junto a indígenas no Brasil, outros vão criticá-lo, vão dizer que ele se interfere demais e tudo mais. Ele também vai tentar desenvolver a educação técnica, isso é importante, porque o Brasil começa a incipiente, de forma incipiente, se desenvolver na industrialização e ele tenta exercer essa grande formação. Show? Beleza? Ao final do mandato do Nilo Peçanha, em 1910, acontece a famosa campanha civilista, onde o Rui Barbosa vai percorrer o Brasil fazendo uma campanha contra a candidatura do Hermes da Fonseca. pela primeira vez, pela primeira vez, São Paulo e Minas estão em lados opostos. Isso é muito interessante. São Paulo apoia Rui Barbosa e Minas, junto com o Rio Grande do Sul, apoia Hermes da Fonseca. A vitória do Hermes da Fonseca, São Paulo fica a ver navios nesse cenário, mas depois eles se reaproximam. A verdade é que o Afonso Pena já tinha escolhido o seu sucessor, mas ele morreu no meio do caminho. Então, o Nilo Peçanha, quando assume, ele vota e negocia de forma diferente. Ele chega para o Hermes da Fonseca, que era um cara ligado ao Rio Grande do Sul, ao Partido Republicano Conservador, lá no Rio Grande do Sul, e ele faz um acordo com o Pinheiro Machado, que era um senador muito influente na época, e esse acordo do Nilo Peçanha, do Hermes da Fonseca e do Pinheiro Machado vai acabar lançando a candidatura do Hermes da Fonseca. Então, essa campanha civilista, a gente está completando aniversário esse ano, pode ser que apareça para você numa prova, foi uma campanha que ocorreu em 1910, onde o Rui Barbosa, se posicionando como civil contra o militar, tenta vencer a eleição e perde a vitória do Hermes da Fonseca. Gente, eleição é fraudulenta naquela época? Pra caramba, muito fraudulenta. Eu botei lá no Instagram uma pergunta se vocês tinham dúvidas, e muitos alunos perguntaram, professor, fala aí sobre as eleições, as eleições eram fraudulentas ou não eram? Eram muito fraudulentas. Menos de 10% da população votava, primeiro ponto. O primeiro ponto é que menos de 10% da população votava. Analfabeto não vota, mulher não vota, menor de 21 não vota, padre não vota, praça não vota, mendigo não vota, ou seja, pouca gente vota. Então, a galera que vota, ela muitas vezes está sendo o quê? Controlada pelo famoso voto de cabresto, pelo curral eleitoral. Quando eu falo que existe um curral eleitoral, eu estou animalizando o eleitor. Como é que se dava esse controle do coronel? O coronel, gente, está no município. O coronel, ele não está no controle do estado, ele controla o município. Tu já parou pra pensar que a sua vida se dá muito mais no município do que no estado? Muitas vezes você trabalha no mesmo município em que você mora. Muitas vezes você estuda no mesmo município em que você mora. As coisas que mais afetam a sua vida são as coisas que a prefeitura pode resolver. Tipo, um buraco gigantesco no meio da tua rua com vazamento de esgoto e água. Aquilo ali tem um papel fundamental de ação da prefeitura muito mais do que, por exemplo, o governo federal. Então, a ação municipal é muito importante. É no município que as pessoas vivem antes de viverem no estado e no país. Então, os municípios decidiam as eleições. Isso é que é importante, né? Precoce está feliz com o fogão, né? Precoce está feliz aí com o fogão. Olha o Pedro, Niterói mundo. Pedro é de Niterói. Então, o que a gente tem é o seguinte. O município, ele vai ser muito forte. Ele vai ser muito poderoso naquele cenário. E o coronel é o cara mais rico do município. Muitas vezes ele é o prefeito ou ele tem ligação com o prefeito. Então, esse cara, o coronel, ele comanda como vai ser a eleição naquele local. A gente não tem um órgão isento, a gente não tem um TSE. Isso é a criação eu podia convencer o cara a votar no meu candidato de duas formas. Ou na bala, na pancada, na ameaça, ou no desenrolo, que é uma cesta básica. Que é uma dentadura, aquela velha brincadeira trocar voto por dentadura. Isso acontecia no Brasil. Não acontece mais, né? Com certeza, isso ficou para trás. Show de bola? Gente, vamos lá. Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca vai lá e chega de fato ao poder. Partido Republicano conservador, governo conturbado, ele vai ser o cara que vai criar a faixa presidencial. E cuidado, gente, atenção, o que a gente mais lembra do Hermes da Fonseca, política das salvações. Primeiro, ele é o quê? Um presidente considerado azarado, porque ele está comemorando a posse dele em novembro de 1910, explode a revolta da Chibata. Bum! Bum! Ele olha pela janela do Palácio do Catete e fala, que isso, cara? Pã! Explodindo a revolta? É, o grande João Cândido, a revolta contra os mausseiros, os tratos na marinha, os marinheiros que estavam ali criticando aquela estrutura, revolta da Chibata. Guerra de Contestado começa lá na região do Paraná e Santa Catarina. Sedição ou revolta de Juazeiro lá no Ceará. Nossa! Três revoltas num período de quatro anos. Que difícil é o governo do Hermes da Fonseca. E qual é a grande marca do Hermes da Fonseca? Ele lança o que a gente chama de política das salvações. Ele é sobrinho do Deodoro da Fonseca. O Hermes da Fonseca lança política das salvações. O que é a política das salvações? Seria o fim da política dos governadores. O que o Hermes da Fonseca dizia? Não concordo com a política dos governadores. Não concordo. O que eu concordo é com uma política diferente, onde os meus fechamentos vão dominar os territórios. Então, ele chega e coloca militares nos locais. Ele chegou, por exemplo, no Ceará e tentou colocar um militar dele lá. a família Scioli antiga na região em amizade com um religioso chamado Padre Cícero, que era prefeito de uma cidade chamada Juazeiro do Norte. A família Scioli e o Padre Cícero vão se unir e vão derrotar essa política das salvações. Ou seja, a política das salvações foi uma tentativa de acabar com a política dos governadores. Mas, esse traço autoritário, esse traço de convencimento não foi bem recebido pelas elites locais. lembrando que oligarquia significa poder de poucos. Beleza? Show de bola? Então, quem eram os poucos que mandavam no Brasil? Era a nossa elite urbana ou a nossa elite rural? A nossa elite rural. O Brasil não tinha propriamente uma forte elite urbana. O Brasil era um país fortemente rural. Beleza? Show? Ele decreta estado de sítio por conta dessas constantes revoltas e quando ele entrega o poder a situação ainda é muito tensa. Vem aí o Wenceslau Braz que é conhecido como presidente do 3G. Vamos ver? Fala, Sandy. Tudo bem? Estamos juntos. Ó, fala, Dudu. Dudu, Flamengo está ganhando, Dudu. Fala aí. Ó. Gente, Venceslau Braz 1914-1918. Mineiro, um cara sério, tá? Não gostava muito de conversa nem de brincadeira. Ele é considerado o presidente do 3G. Guerra, gripe e greve. Por quê? Durante o seu governo está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. É um momento, inclusive, que o Brasil vai ajudar para, vai conseguir fortalecer a sua substituição das importações. Vai substituir importação. Isso é muito interessante, muito legal. Gripe. Porque está explodindo a gripe espanhola no mundo todo. Está chegando fortemente no Brasil. Tá? Isso é muito problemático. E nós temos a greve. A grande greve que acontece na Primeira República. O grande modelo grevista da história do Brasil até então é a greve de 17. Com o ideal anarco-sindicalista muito forte naquele cenário. Beleza? Durante o governo do Wenceslau Braz ocorre o fim da Guerra de Contestado lá na região de Paraná e Santa Catarina. Lembra disso? Monge João. Enfim. Beleza. Gente, Código Civil 1916 também é uma criação do Wenceslau Braz. Show de bola? Tranquilo? Código Civil de respeito a regras de convívio civil que está ligado ao direito. Beleza? Vamos lá, gente. Rodrigo ou Babi joga fácil. Babi Lotelli. Ó, Delfim Moreira 1918 a 1919. O Delfim ele é o presidente tampão porque ele não vai assumir de fato. Ele é vice do Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves é que foi eleito em 1918. O vice também tinha que ser eleito mas ele era sempre segurativo. O Rodrigues Alves assume ou não? Não assume. Quem assume é o Delfim Moreira. Esperando que o Rodrigues Alves melhore. A eleição ela acontecia no início do ano e a posse era 15 de novembro do mesmo ano. 15 de novembro chegou o Rodrigues Alves ainda está mal. Delfim assume. O Delfim assume. É, beleza. Esperando o Rodrigues Alves melhorar. O Rodrigues Alves morreu em 1919. Já era. Quem tem que governar por mais algum tempo até a eleição é o Delfim Moreira. E o Delfim Moreira ele foi apelidado por grande parte da população de um presidente louco o presidente estranho. Na verdade é que ele sofria com alguma doença que tem uma dificuldade de especificação e ele tinha muita dificuldade no seu comportamento. Ele era um cara que estava às vezes num evento e virava as costas e sumia. Desaparecia. Quando você via ele estava de volta para os aposentos dele. Então assim ele tinha um comportamento um pouco complicado o Delfim Moreira e é engraçado porque o Delfim Moreira ele primeiro foi presidente para depois ser vice. Geralmente os presidentes primeiro foram vice e depois viraram presidente. O Delfim não. O Delfim ele primeiro foi presidente. Já saiu assumindo de cara em 1918. Mas depois se tornou vice quando o Epitácio Pessoa que estava na França ganhou a eleição. é a chamada eleição extraordinária eleição extra de 1919. Beleza? A gente brincava se brincava naquela época que o Delfim Moreira era tão difícil de comportamento que existia um primeiro ministro no Brasil. O primeiro ministro é aquele que manda mais para o presidente que era o Afrânio de Mello Franco. O Afrânio de Mello ele era ministro dos transportes ministro da aviação. E aí o pessoal brinca é o primeiro ministro porque todo mundo já sabia se não está o Delfim está o Afrânio porque o Delfim está com algum problema e resolveu ficar em casa. Beleza? Show? Vamos lá. Epitácio Pessoa Epitácio Pessoa 1919 a 1922 paraibano Partido Republicano Mineiro revoga o banimento da Família Real da Everson em homenagem aos 100 anos de independência inclusive está chegando aos 200 anos de independência né gente 1822 daqui a pouco a gente está comemorando os 200 anos da independência semana de arte moderna importante o que acontece em 1922? Semana da arte moderna fundação do PCB que é o Partido Comunista do Brasil início do movimento tenentista o movimento tenentista gente é um movimento de crítica contra a estrutura considerada arcaica fraudulenta atrasada imoral da Primeira República então essa baixa oficialidade esses tenentes que são oficiais mas não são oficiais no topo da carreira eles são jovens com grande intelectualidade que vem na estrutura da Primeira República uma estrutura fraudulenta que não permite a ascensão social deles então eles vão começar a criticar aquela estrutura e essa crítica vai ficar ainda maior contra a figura do Arthur Bernardes que era um sujeito considerado por muitas pessoas um cara deplorável a gente lembra de muito de ditadores de homens autoritários e a gente esquece muitas vezes do Arthur Bernardes mas o Arthur Bernardes foi um cara muito autoritário e os militares odiavam o Arthur Bernardes ainda mais depois de um acontecimento chamado as cartas falsas do Arthur Bernardes as chamadas cartas falsas em 1922 o que que acontece um jornal noticia uma suposta carta enviada cartas enviadas pelo Arthur Bernardes contra figuras como Nilo Pessanha que era o seu rival na campanha política e o Hermes da Fonseca o queridinho dos militares o fechamento dos militares essas cartas falsas essa fake news essa desinformação ali da época né pra usar um termo atual ela acaba balançando muito o Arthur Bernardes antes mesmo de ele assumir ele quase não assume porque já em julho a população vai pra rua não a população toda o povo brasileiro mas parte dos militares decide tirar o Epitácio Pessoa não permitindo a posse do Arthur Bernardes é o que vai ficar conhecido como 18 do Forte de Copacabana no início gente eram mais de 100 militares ali no Forte de Copacabana na zona sul do Rio de Janeiro dominando a região dizendo que o Forte estava dominado ao final vão sair lá de dentro 17 homens vão se unir a mais um civil no meio do caminho e esses 18 homens saem do Forte de Copacabana não querem se render e eles partem pro Palácio do Catete é chão é longe mas eles partem pro Palácio do Catete onde eles queriam encontrar o Epitácio Pessoa e falar diretamente com o Epitácio Pessoa ó não queremos o Arthur Bernardes e eles partem 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 chegam em determinado momento as tropas oficiais mandam eles pararem e há um confronto muitos mortos alguns sobreviventes como o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes mas eles são feridos inclusive esse é o famoso 18 do Forte de Copacabana depois do 18 do Forte de Copacabana já com Arthur Bernardes no poder vai acontecer o Levante Paulista em 1924 vai acontecer a Comuna de Manaus em 1924 e vai acontecer a famosa Coluna Prestes em 1925 a 1927 beleza? ou seja explode no Brasil um movimento tenentista que vai contestar a estrutura da Primeira República e ao final esses tenentes apoiam Vargas na chegada deles ao poder inclusive eles viram interventores no governo do Vargas show de bola? tranquilo? reação republicana é quando justamente nessa candidatura Nilo Peçanha contra Arthur Bernardes é feita uma reação de outros estados do Brasil contra a dobradinha São Paulo e Minas então olha só aquela ideia de que São Paulo e Minas estavam sempre ali tranquilos sem oposição mentira o Arthur Bernardes era um candidato de São Paulo e de Minas mas o Nilo Peçanha tinha um apoio de que? Rio Grande do Sul Pernambuco Bahia Rio de Janeiro ou seja muita gente de tudo quanto é canto apoiava o Nilo Peçanha perderam mas já mostrava uma crise dessa estrutura a gente diz que a década de 1920 é uma década de crise da Primeira República beleza? tiro bola o Pedro perguntou se essa revogação não causou desconforto a revogação do banimento não não causou desconforto porque já estava muito antigo assim teve até baile imperial no Rio de Janeiro imagina baile imperial depois só depois mesmo de 20 anos de mais de 20 anos de proclamação da República se fosse algo feito ali no final ainda do século XIX ou no início do século XX poderia dar um desconforto maior mas em geral todo mundo sabia que a monarquia não era mais um risco que a República estava consolidada beleza? o Arthur Bernardes é um cara que vai ter grande parte do seu governo sobre o Estado de Sítio se alguém não souber o que é Estado de Sítio vamos explicar brevemente é quando o governo a partir do executivo ele acaba tendo o direito em casos bem específicos de exceção ele tem o direito a controlar o Congresso por um curto período de tempo 30, 60, 90 dias ele acaba tendo o direito a controlar o Congresso então o presidente ele une funções legislativas e funções executivas isso é uma isso é uma medida em casos de tensão por exemplo Brasil invadido Argentina invadiu o Brasil bum bum bomba o que o presidente pode fazer pode pedir ao Congresso o correto é isso pede-se ao Congresso um Estado de Sítio e aí o presidente vira uma espécie de ditador sem ser ele é um cara que vai ter um poder maior onde ele vai poder governar por decreto porque se fosse esperar até o Congresso aprovar alguma coisa a gente já era tomado já era invadido então o Estado de Sítio é um mecanismo comum nas democracias também o que acontece é o seguinte geralmente o Estado de Sítio na história do Brasil ele não foi pedido ao Congresso ele foi o que? ele foi tomado do Congresso os presidentes mandaram cercar o Congresso e ó decreta aí Estado de Sítio bora sabe ou seja foi algo armado algo forte e pesado contra eles não propriamente ali uma estrutura beleza campo de concentração de Clevilândia esse campo de concentração foi conhecido como Inferno Verde ele pegou opositores pessoas que lutaram contra ele e mandou para uma prisão que na verdade era um campo de concentração de trabalho forçado lá no Amapá chamado de Inferno Verde nós tivemos muitas revoltas no governo dele quando o tenentismo ele se aprofunda Levante Paulista Coluna Prestes a Comuna de Manaus enfim o governo dele é feito quase que totalmente sob o Estado de Sítio porque ele tinha um traço autoritário e ele saia decretando um atrás do outro beleza ao final do governo Arthur Bernardes vem o Paulista de Macaé conhece o Paulista de Macaé o Austin Luiz é fluminense ele nasceu no Rio de Janeiro mas ele foi radicado em São Paulo a vida dele toda a política foi em São Paulo ele acabou ficando muito famoso no Brasil nesse momento como um Paulista sem ser ele foi vinculado ao PRP ele tinha como lema governar é abrir estradas ele cria rodovias como uma rodovia que ligava Rio a São Paulo não é a Dutra tá bom? a Dutra só no governo Dutra mas é uma pequena rodovia que ligava Rio a São Paulo não é o tamanho não é a largura não é a estrutura da Dutra é e ele cria aí sim uma rodovia muito bem estruturada que liga Rio a Petrópolis hoje essa rodovia faz parte da PR040 que liga o Rio a Juiz de Fora beleza? essa rodovia também chamada de rodovia Washington Luiz que é onde passa cruz ali Duque de Caxias não sei se vocês conhecem no estado do Rio de Janeiro beleza? no final vou perguntar de onde vocês são de onde vocês são show de bola? valeu Everson tamo junto galera manda ver aí é é se você não conhece aqui o canal se inscreve aí dá uma moral pra gente compartilha com os amigos joga nos grupos que ajuda muito aqui o nosso canal só o seu like então já dá uma força danada gente lembrando que o trabalho aqui é todo gratuito e toda hora vai ter live já acompanha lá no Instagram tem aqui no YouTube também o nosso calendário de lives terça-feira que vem Guerra do Paraguai valeu? Guerra do Paraguai é um aulão da Guerra do Paraguai gente fim do estado de sítio ele cria a polícia rodoviária federal a lei acelerada é uma lei de censura onde ele tenta fechar um pouco a oposição vem a crise de 29 a crise de 29 afeta o café nós temos formalmente a partir de 1930 um racha nas oligarquias de um lado Minas e do outro São Paulo porque Minas esperava um substituto mineiro ao poder já São Paulo através do Washington Luiz quis manter um paulista no cargo lançando o Júlio Preste a porrada comeu vem a revolução de 30 Vargas tá chegando ao poder beleza? Vargas já foi assunto da nossa outra aula rapidamente sobre a revolução de 30 é uma revolução que parte de setores militares de oligarquias dissidentes Minas Gerais Rio Grande do Sul e Paraíba formando a famosa Aliança Liberal então Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul apoio os diversos de alguns pequenos partidos em pequenos locais como Parte do Rio também apoia a Aliança Parte de São Paulo como Partido Democrático apoia a Aliança Liberal e nessa eleição o Vargas é lançado como candidato à presidência o João Pessoa como vice e vai lutar contra o Júlio Prestes presidente e o Vital Soares vice vitória do Júlio Prestes e do Vital Soares parte da Aliança Liberal aceita o pleito aceita o resultado e outra parte vai para a pancada contra o é contra o o Washington Luiz contra a estrutura do Café com Leite contra a estrutura da República Oligárquia e aí esse movimento muito forte armado vai levar o Washington Luiz a sair do poder ele vai renunciar sendo forçado a renunciar ele foi retirado isso pode ser entendido como golpe? pode sem dúvida há um golpe ali em 1930 o golpe de 30 também chamado na historiografia de revolução de 30 a gente já debateu em vários momentos em vídeos gravados aqui os conceitos de revolução e golpe basicamente golpe é uma estrutura que não muda profundamente a estrutura que a gente conhece já a revolução ela muda profundamente a estrutura que a gente conhece então golpe é mais uma reorganização de pessoas que já são poderosas ali no poder agora a revolução é algo que vem de fora e muda fortemente a estrutura do Brasil show de bola? tamo junto vamos lá vamos lá vamos lá galera é Guerra do Paraguai é uma das maiores aulas que eu gosto de dar é uma das aulas que eu mais gosto de dar vamos fazer a questão vamos fazer a questão gente é Luan fala Luan Ivan Ivanzinho tamo junto Davi fala Cauã Cauã grande Cauã tão conseguindo enxergar aí galera vamos tentar fazer isso aí vamos fazer junto vamos fazer junto vamos lá pode ir mandando aí nos comentários que eu vou ver vamos lá sobre a economia na primeira república assinale V para as verdadeiras ou F para as falsas as medidas econômicas priorizaram a valorização do café os primeiros governos republicanos estimularam a indústria de base os lucros do café impulsionaram a industrialização brasileira os governos adotaram a política de valorização cambial gente o que é valorização cambial começando de baixo para cima valorização da moeda gente se eu quero exportar eu não posso ter uma moeda forte o Brasil hoje tem uma moeda fraca é só a gente ver a relação do Brasil com o dólar o dólar muito alto batendo recorde atrás de recorde isso é muito bom para quem exporta mas aqui dentro falta por exemplo o arroz subindo vários outros produtos da cesta básica chegando a um acréscimo total até de 55% crescimento absurdo pessoal troco por caso ou carro é um saco de arroz já viram esses memes essas brincadeiras isso faz parte de uma política onde a nossa moeda está desvalorizada isso é bom para quem compra da gente porque vai comprar barato e para quem vende é interessante se o agricultor ele quer exportar é claro que ele vai manter uma valorização ou uma desvalorização da moeda uma desvalorização então vamos entender aí vamos lá show Pedro o nome dessa lei que obrigava as multinacionais a deixar uma fração dos lucros aqui é a lei da remessa de lucros ela passa a ser desenvolvida de fato com Vargas fortalece e é promulgada de verdade com João Goulart tá bom e quando chega o regime militar a ditadura ela volta atrás galera vai para o CAA no naval CAA CAA rapaz gente vamos lá os lucros do café impulsionaram a industrialização brasileira sim essa é verdadeira sem dúvida outra os primeiros governos republicanos estimularam a indústria de base não a indústria de base é aquela indústria pesada não há investimento na indústria de base a nossa indústria é ligada ao mercado interno ligada à indústria teixo tá bom isso é bem importante bem de consumo ali como está falado aqui o Gabriel mandou boa as medidas econômicas o Jailson mandou também as medidas econômicas priorizaram a valorização do café sim então qual é o gabarito aí fala para mim rapaz caiu na unigue na prova da ESA na unigue é tranquilo é só chegar cedo para não ficar pegando trânsito atenção aí gente cuidado com mochila celular se for com alguém pede para a pessoa esperar até você entrar que se tu não puder entrar com a mochila tá beleza Charles verdadeiro falso verdadeiro e falso certa resposta letra C de Charles letra C de correto vamos para dois o período vamos lá leis afirmativas a seguir vamos lá o período da República Velha no Brasil foi marcado viu como é que aparece República Velha lembra que eu falei para vocês que Primeira República é o mais comum é o mais correto digamos assim mas República Velha ainda aparece foi marcado pela criação de sistema chamado de café com leite e que representantes dos estados de São Paulo o mais rico e Minas o mais populoso se alternavam na presidência da República isso é visto como algo correto ou não o que você acha vamos lá não vou dar dica ainda não dois as críticas e manifestações contra esse sistema se avolumaram na década de 1920 quando ocorreu uma série de tentativas de golpes de Estado lideradas pela classe média urbana de São Paulo com adesão dos altos oficiais do Exército hum o que você achou nessa dois aí show show caramba Davi foi para Nova Iguaçu você está Tijuca cara três a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929 lançou o mundo numa crise e afetou profundamente a economia brasileira pela brusca queda do preço do café no mercado internacional atingindo a base financeira da República Velha então quer dizer que a crise de 1929 afetou o nosso café quatro mais do que a transferência de poder político a Revolução de 30 deu início a transição de um modelo econômico agroexportador para outro baseado na indústria e aí gente o que você acha que está correto aqui nessas questões qual você marcaria fala para mim aí vou dar aí cinco segundinhos vai Pedro Telegram Telegram não sei mexer nisso cara não sei mexer como é que é não sei mexer muito bem não não sei mexer muito bem mas então vou deixar esses slides para vocês vou deixar os slides antigos também os das revoltas o da guerra do Paraguai o da o da era Vargas vou deixar o desse vou deixar o da guerra do Paraguai tá beleza é vamos ter preparação para essa aqui isso aqui já é baseado nesses concursos que estão chegando tá então gente qual o gabarito quais estão certas a 1 está certa está certa a 2 está certa a 2 não está certa gente porque fala em autos oficiais do exército classe média urbana de São Paulo com adesão dos autos oficiais do exército na verdade são baixos oficiais são oficiais de baixa patente mas são oficiais são tenentes tá é 3 está certa 4 está certa letra C Charles 1 3 e 4 beleza foi a 4 está a 4 está certa por quê por quê porque realmente quando Vargas chega ao poder nós vamos aos poucos abandonando o modelo agroexportador e entrando na industrialização Vargas tem o seu tripé de industrialização muito bem definido ele define a base industrial com a FNM fábrica nacional de motores ele define a criação da Alcalis companhia nacional Alcalis ele define a criação da Vale ele define a criação da CSN beleza ele lança o projeto CHESF isso é bem interessante também valeu show letra C nessa 2 vamos para 3 a primeira república no Brasil institucionalizou um modelo de cidadania assinalado pela qual foi o modelo de cidadania da primeira república e aí fala pra mim fala João fala Tainá tudo bem vamos lá no Naval não existe outra opção só C Charles mestre galera do curso 01 lá em Nova Iguaçoma eu estou com vocês no presencial estamos juntos firme e forte Naval e SpaceX na semana que vem eu vou pegar a ESA também estamos juntos nesse curso nesse projetinho final 3 gente e aí o que você marcou qual foi o modelo assinalado ele excluiu o analfabeto do processo eleitoral ele ele teve participação do poder legislativo das mulheres no poder legislativo teve ele atuou os anarco-sindicalistas atuaram na esfera partidária houve a redução de poder das oligarquias no cenário político intervenção das lideranças camponesas no congresso ele quer o certo né se ele quer o certo gente se ele quer o certo o que a gente tem que marcar a gente tem que marcar o que está correto óbvio né Fábio gente a exclusão dos analfabetos no processo eleitoral é o gabarito tá nós temos uma exclusão dos analfabetos da eleição o analfabeto não vota tá mulher participa do projeto do poder legislativo não nós temos anarco-sindicalistas montando partido não nós temos a redução do poder das oligarquias não nós temos a intervenção das lideranças camponesas no congresso não então liderança camponesa gente não é liderança da oligarquia pelo contrário o camponês é o contrário do oligarca o oligarca ele tem a terra o camponês trabalha pro oligarca tá bom show então o gabarito aí é letra A valeu show quem ficou com dúvida pode mandar aí tá show de bola então vamos lá então vamos lá beleza aqui uma galera marcou D A eco entenderam porque que não é eco viu Gabi Kleber Tainá galera viu eco intervenção das lideranças camponesas no congresso acaba não sendo uma realidade tá o modelo de cidadania ele exclui analfabeto analfabeto não vota analfabeto só vota quando gente pela constituição de 88 já em 85 ele tem direito a votar no início do governo Sarney mas só entra na constituição de 88 tá bom vamos pra 4 essa 4 é grande vê se você consegue enxergar aí vamos lendo juntinho em que pese os centralistas o verdadeiro público que forma opinião e imprime direção ao sentimento nacional é o que está nos estados é de lá que se governa a república por cima das multidões que tumultuam agitadas as ruas da capital federal esse é um texto do Campos Salles presidente do Brasil nessa passagem o presidente Campos Salles ou Campos Selos se teitiza a estrutura de funcionamento político formulada em seu governo para a primeira república brasileira sobre essa estrutura assinale a alternativa correta ele quer saber a certa sobre a estrutura que o Campos Salles criou primeiro você tem que saber qual estrutura o Campos Salles criou ele criou a política dos governadores agora sobre essa estrutura qual é a certa o que que está certo aí vamos lá o comando da política republicana estava exclusivamente nas mãos dos coronéis que controlavam os municípios de acordo com seus interesses particulares a despeito dos acordos políticos inerentes ao pacto oligárquico o livre exercício do voto e a participação eleitoral possibilitavam a constante alternância de poder os últimos anos foram marcados por diversas tensões e sérios conflitos como a revolta da armada e a revolução federalista no Rio Grande do Sul os debates e as articulações políticas na capital federal foram incentivados valorizando-se assim um dos princípios republicanos fundamentais então teve muito debate muita articulação política a concessão de verbas somadas as interferências no processo eleitoral garantiam a perpetuação das oligarquias estaduais e seu apoio à política do governo federal e aí gente qual é o gabarito essa aí eu considero uma questão difícil mas é uma questão muito boa para aparecer na sua provinha e aí o que você marcaria tá vamos lá por partes vou começar a corrigir você vai jogando aí o comando da política republicana estava exclusivamente nas mãos dos coronéis cuidado com as palavras na prova de história exclusivamente totalmente somente unicamente nunca gente pode ser que essa esteja certa mas você tem que ter atenção na hora de marcar tá bom atenção porque geralmente ela é uma questão que traz reducionismo e uma prova de história ela é tudo menos reducionista tá então atenção quando aparecer esse tipo de expressão na prova tá bom cuidado quando aparecer esse tipo de questão na prova não é letra A por quê? porque ela fala que está exclusivamente nas mãos dos coronéis que controlavam o município então não pode ser B a despeito dos acordos políticos inerentes ao pacto eoligárquico o livre exercício do voto e a participação eleitoral possibilitavam uma constante alternância de poder teve muita alternância de poder? uma constante alternância? livre exercício do voto? teve? A B a gente também já descarta C os últimos anos foram marcados por diversas tensões e sérios conflitos como a revolta da armada e revolução federalista armada e federalista são lá do início da república então não são os últimos anos D os debates e as articulações políticas na capital federal foram incentivados valorizando-se assim um dos princípios republicanos fundamentais quer dizer que teve debate e articulação política na capital e foi valorizado tudo isso? de forma nenhuma só pode ser eco vamos lá a concessão de verbas somada a interferência no processo eleitoral voto de cabresto curral eleitoral garantiam a perpetuação ou seja não sai do poder as oligarquias estaduais e seu apoio à política do governo federal beleza? é gabarito eco é a política a eco é a definição robusta bem conceitual do que é a política dos governadores por isso que ela engana muita gente porque ela é muito digamos específica essa é a política dos governadores federalista ela é entre o governo floriano e o governo do prudente o prudente está no poder quando ela acabe em 1895 tá bom? valeu Alana show letra E vamos pra 5 vamos pra 5 durante a chamada República Velha o presidente tentou acabar com a política o presidente que tentou acabar com a política dos governadores quem foi que tentou acabar com a política dos governadores? vamos começar aí dando uma olhada vamos lá é Rodrigues Alves que se indispôs com as oligarquias por priorizar o investimento nas obras de remodelação do Rio de Janeiro e não nos estados Nilo Pessanha que por representar os interesses dos produtores de açúcar do Rio de Janeiro rompeu com a política do café com leite Afonso Pena que por meio do convênio de Taubaté priorizou a valorização do café Venceslau Braz que com sua proposta de governar acima dos partidos mimou a influência é Coervis da Fonseca que por meio da sua política das salvações procurou combater as oligarquias estaduais gabarito letra eco né gente não tem tanta essa é bem direta vamos lá bem direta porque você tem o Hermes da Fonseca criando a política dos governadores procurando combater as oligarquias regionais não dá certo a gente acaba tendo aí uma série de estruturas né a Alana perguntou a política dos governadores não é com café com leite é a política de governadores é a que garante a estrutura do café com leite né vai montando aquilo ali ela é montada pelo Campos Salles quem tentou acabar com a política de governadores foram foi o governo do Hermes da Fonseca criando a política das salvações beleza vamos pra seis a nossa última questãozinha nesse mini simulado aí só de primeira república se cair assim na prova tá delícia não tá não vocês tão matando direto fala aí e a hora de errar é agora também a hora de errar é agora vai o presidente Rodrigues Alves 1902-1906 governou o Brasil com a preocupação de fazer da capital federal um símbolo de modernidade do Brasil uma nação inserida na ordem civilizada internacional foi portanto em seu governo que a capital vamos lá vamos entender isso aqui ele tá falando sobre Rodrigues Alves foi portanto em seu governo que a capital dois pontos vamos lá letra A vamos entender marca aí pra mim letra A tá falando sobre o Rio de Janeiro primeiro Bahia capital Brasília capital aí a gente já pode até excluir né ou não o que vocês acham Adriele então se inscreve aí dá uma moral pela primeira vez aqui no canal bem-vinda tá bem-vinda aqui ao canal Alicerce da História sou o professor Fábio tá bom o que que foi a política da de ouro o que que foi a política de ouro fino legal legal a política de ouro fino o pacto de ouro fino né esse acordo é estruturado ali é foi um acordo estruturado entre Minas e São Paulo ali em 1913 tá bom onde foi feito um acordo informal entre Minas e São Paulo pra perpetuação deles dois no poder né lembrando que a gente tava passando pelo contexto do Hermes da Fonseca o Hermes da Fonseca tinha um medo ali e acabou gerando um medo nas oligarquias de perderem aquele apoio tá bom é o gabarito aí gente letra D né o Rio de Janeiro passou por uma onda modernizadora que inclui ações contra a febre amarela e a varíola não só a febre amarela não só a varíola peste bubônica enfim uma modernização gigantesca o nosso porto gente não podia nem chegar a navio muito grande no nosso porto né o calado olha a galera do naval o calado né não tem uma parada dessa me explica aí melhor vocês que são fera é moleque é o calado gente é é bom ter vocês aqui quem tá chegando aí pela primeira vez pode deixar o like se puder se inscrever se puder e aqui o conteúdo é totalmente gratuito e eu me esforço muito pra preparar vocês pra seja qual for o teu objetivo se você quiser estudar história por hobby se você quiser se preparar pra uma prova eu sempre falo pros meus alunos foi aprovado divulga o canal e volta também aqui pra falar um pouquinho e sempre nunca deixe de estudar a história do Brasil porque mesmo você partindo pra exército partindo pra outros pra marinha partindo pra a universidade que você sempre sonhou você vai sempre precisar de história na sua vida e é muito legal eu vou editar o vídeo de FHC2 vou lançar até sábado esse novo vídeo tá e aí a gente fecha também a nova república aqui no canal semana que vem terça-feira live da guerra do Paraguai tá bom é guerra do Paraguai na semana que vem a gente faz o mesmo esquema uma aulazinha de mais ou menos uma hora e depois seis questões direto tá bom e se preparem porque a guerra do Paraguai é muito conteúdo é muita coisa fala pros amigos aí e ajuda aqui na divulgação muito obrigado mesmo pra todo mundo beijão tá gente eu vou fechar aqui tá e só tenho a agradecer a todos aí qualquer outra dúvida manda lá no no Instagram manda aqui também valeu que a gente tá junto valeu beijão grande abraço força sempre tamo junto ó valeu 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 valeu